O Memórias de Gante hoje recebe Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, para tratar de um tema duro, um tema sério, que é o racismo. Tivemos recentemente a denúncia do Partido Nilsson contra o lateral do Corinthians Rafael Ramos de injúria racial, algo que está sendo investigado pelo Ministério Público, agora pela Polícia, pelo Ministério Público também futuramente e também na esfera desportiva. Então, o Marcelo Carvalho fala conosco sobre o racismo no futebol brasileiro, o racismo no futebol mundial e o racismo na sociedade também, algo que a gente tem que combater todos os dias e que todos nós devemos estar engajados para acabar de uma vez por todas com isso. Então, Memórias de Gante, de Tyson e de Nilsson, curtam, espero que vocês gostem, é um tema duro, mas a gente foi procurar alguém que sabe falar muito bem a respeito disso, que é o Marcelo Carvalho, que lida com isso a vida inteira. Então, por favor, ao final, deixem o like. Com vocês, Marcelo Carvalho e a luta diária contra o racismo em nossa sociedade e em nosso futebol. Com a gente hoje no Memórias de Gante, o Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, porque, enfim, dias atrás tivemos a questão do Edenilson, que acusou o português Rafael Ramos, a tela do Corinthians, de injúria racial. A questão agora está na esfera civil e na esfera esportiva também. O inquérito, a investigação policial e a investigação também agora do Tribunal Superior de Justiça Desportiva, que vai também analisar o caso. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Memórias. Eu fiquei espantado com o dado que você levantou esses dias, contando as semanas do ano e os números de casos de racismo que a gente teve, a gente já supera em casos de racismo há semanas, ou seja, mais de um caso no futebol brasileiro por semana. É um número absurdo e assustador, não? É um número assustador, porque nós estamos a recém em maio, né? Então, a gente fica pensando o que será do futebol para frente, porque o número que o Observatório monitorou em 2019 foram 70 casos. Foi o ano que mais casos a gente monitorou num ano. E aí eu acho que em 2022, se não chegar perto, nós vamos talvez superar esses números. O que se explica isso, Marcelo? É a nossa sociedade que se reflete no futebol? Ou é o futebol que reflete na sociedade? Qual a explicação, já que você acompanha e denuncia casos de racismo há tantos anos, qual a explicação que você encontra para isso? Eu costumo dizer que são dois fatores. Nós temos o futebol mais atento, né? Os jogadores de futebol e os torcedores estão mais atentos para o que está acontecendo. E aí, quando eu digo mais atentos, eu estou falando de conscientização. Os jogadores de futebol que antes entendiam que esse xingamento era parte do futebol, e o que acontecia no futebol, o que acontecia em campo, ficava em campo, os jogadores estão entendendo que racismo é crime. Que ali, no calor da emoção do jogo, vale quase tudo, né? Mas não vale racismo. Então, a gente está percebendo que os jogadores estão quebrando esse silenciamento. Por outro lado, nós temos torcedores mais atentos. Torcedores que aproveitam o fato de ter smartphones para filmar os atos racistas. E aí, a gente vai ter esse aumento de denúncias. Mas não podemos também esquecer que, por outro lado, nós temos, de fato, uma sociedade não só brasileira, mas mundial, que parece que está regredindo em alguns fatores. A gente está vendo discurso de ódio, a gente está vendo crescimento de grupos fascistas, nazistas. Então, assim, quando a gente não reprime essa violência, ela acaba acontecendo na sociedade, com certeza, ela vai acontecer no futebol. Até mesmo porque, em alguns lugares, o futebol serve de palco para essas pessoas. A CBF está te procurando, Marcelo, para tentar uma aproximação com o observatório. Afinal de contas, vocês fazem um trabalho importantíssimo e sério há tanto tempo. Que andamento que a gente pode ter, a partir de agora, com essa aproximação da CBF com o observatório? O observatório, há tempos, vem provocando esse debate de falarmos de racismo no futebol. Começamos por levantar os casos de racismo e mostrar que não são casos esporádicos. Depois, a gente começa a trazer esse outro debate, que é a ausência de profissionais negros na gestão dos clubes de futebol, como treinadores. E começa também a provocar que entidades esportivas, e aí nós começamos pelos clubes, participem desse debate. E aí, nessa conversa que a gente vai fazendo, a gente acaba citando a CBF, e a CBF acabou nos procurando para que a gente pense, essa conversa a respeito de o que o observatório pensa de ações, ou o que a gente pode fazer para minorar, diminuir esses casos de racismo. Porque acabar, a gente não vai conseguir acabar. Enquanto a gente tiver uma sociedade doente, nós não vamos conseguir fazer com que o futebol não tenha isso. Mas a gente vai conseguir trabalhar para que o estado de futebol não seja palco para racistas. A gente precisa entender que a pessoa é livre, vamos dizer assim, para ela expressar o que ela quiser. Mas, como o racismo é crime, se ela expressar racismo, ela vai presa. Então, é isso que eu digo. O futebol não pode ser lugar, e tomara que a gente consiga avançar nessas conversas, não só com a CBF, mas com alguns clubes que a gente vem conversando, para que a gente faça essa conversa tão necessária sobre o que é racismo, para que as pessoas entendam que racismo não é só o insulto e o xingamento, não é só o gesto de macaco. Tem tantas outras coisas que nós precisamos discutir a respeito da discriminação racial. Esse ponto que você levanta é importante, de não vamos conseguir acabar nunca com o racismo. E eu acho que realmente não vamos conseguir, porque é uma luta de todos, mas é uma luta também que tem forças muito opostas nesse sentido, nessa briga. Na esfera esportiva, tu acha que daqui a pouco a questão de uma punição desportiva mesmo, para o clube, para o jogador, ou para o clube do jogador que cometer um ato racista, pode ser um caminho? Ou tu acha que também não adiantaria muito punições severas na esfera esportiva, como hoje não acontece? Tu acha que de repente seria um caminho? Eu acredito que é o caminho. Não é o único caminho, nem a solução dos problemas. Mas passa por uma punição maior. Passa para que a gente consiga inibir esses racistas de ir para o estádio de futebol. Quando a gente olha para os torneios sul-americanos, e a gente está vendo essa grande quantidade de denúncias de racismo, a gente tem que entender que o ato que aconteceu um dia anterior e não teve punição para ninguém, esse outro torcedor também se sente liberado para cometer esse crime. Então a gente precisa, nesse momento, punir, e aí eu bato de novo na tecla, que a gente precisa punir os clubes de futebol. E depois começar a trabalhar na responsabilização dos clubes de futebol. Tem um paralelo que eu acho estranho de fazer, porque o racismo é crime, enfim. Mas se a gente parar para pensar, o futebol 10 anos atrás, era atirado para dentro do campo de jogo todo tipo de objeto. Tênis, pilha, rádio. A partir do momento que o tribunal começou a punir os clubes, os clubes começaram a trabalhar em campanhas, começaram a trabalhar no monitoramento desse torcedor. Então, assim, é preciso que os clubes se envolvam. Se o clube não se envolve, ele tem que ser punido. Porque, afinal de contas, tudo que acontece dentro do estádio de futebol é de responsabilidade de um clube de futebol. Então o clube tem que ser responsabilizado, o clube tem que ser punido. E aí quando a gente fala de punição, é multa, aí se a reincidência acontecer, é perda de mando de campo, se continuar acontecendo, é perda de pontos e exclusão do campeonato. Eu acho que a gente tem que fazer essa escada, né? Para que a gente entenda o quão grave cada crime é, para que aumente a punição, para que a gente trabalhe de forma que o torcedor entenda. Ou vai entender porque, de fato, a gente vive repetindo que racismo é crime, ou vai entender porque não vai querer que o seu clube seja punido. porque tem aquela coisa, né? Daqui a pouco, se, enfim, o meu clube vai ser punido por um ato meu na arquibancada, os próprios torcedores ao redor vão impedir, né? Vão inibir essa pessoa de fazer isso, daqui a pouco de fazer um xingamento, ou de repente de um ato mais deslocado, né? Porque havendo... Esse aqui é o Oliver, tá? Boa noite. É o personagem do programa, tá? Não te preocupa, não? Não, tranquilo. É normal. Mas eu acho que a própria torcida vai inibir essa pessoa de ter essa atitude, né, Marcelo? Porque a gente acompanha diversos casos que são cometidos por torcedor, no meio da multidão. É um grito de macaco que alguém consegue ouvir, é um gesto que alguém consegue perceber, mas essa pessoa, rapidamente, ela se esconde, ou rapidamente, a gente não consegue mais identificar ela. Se a gente começar a trabalhar nessa questão de punição, alguém vai identificar essa pessoa, porque o recado é esse. Olha, houve o grito de macaco e se ninguém se identificar, se ninguém for identificado, o clube vai ser punido. Rapidamente, a gente vai achar essa pessoa. Algumas pessoas dizem, ah, mas aí o clube pode apresentar um laranja e tal. Isso que é assim, vamos trabalhar no correto, né? Trabalhar no correto é isso. Eu acho que o torcedor vai começar a identificar aquele camarada racista que está do lado. Eu acho que esse é o ponto principal desse trabalho, é que a gente consiga fazer com que todo mundo se envolva nesse processo. Eu acho que é constrangedor quando alguém imita o macaco ou grita macaco do lado de outra pessoa e as pessoas acham que isso é normal ou começam a dar risada ou não fazem nada. Eu acho que uma sociedade de fato antirracista é isso, é todo mundo se envolver no combate ao racismo, todo mundo estar atento e principalmente, né, que o clube faça esse diálogo. Eu acho que o caso Edenilson nos deixou muitas lições, assim. O Edenilson dizendo que nunca parou para procurar, pesquisar sobre como o racismo afeta a vida dele e de outras pessoas, que agora ele vai fazer isso. Ele pediu desculpa por estar denunciando o racismo. Então, assim, a gente tem várias lições ali nesse caso que, indiferente de ser provado ou não a culpa do atleta do Corinthians, nós temos lições para tirar desse caso. Principalmente pensando no clube de futebol, o quanto o clube de futebol tem que preparar os seus jogadores. E isso tem que começar lá na categoria de base. Olha, o que eu faço quando eu for insultado? Porque o Edenilson fez tudo correto. Ele comunica o hábito com toda a calma do mundo. Ele explica a situação para todo mundo que vem perguntar para ele. Depois de tudo, ele vai procurar o atleta, ele vai registrar o moletim de ocorrência. Então, assim, a gente tem ali o caso para ser seguido. É essa lição que a gente precisa desses casos. Não dá para pensar cada caso como se nunca tivesse ocorrido outro. Vamos pegar as lições de cada caso que já aconteceu para que a gente pense num protocolo, para que a gente pense numa estrutura de monitoramento. É isso que a gente precisa fazer. Não dá para discutir cada caso individual como se fosse o primeiro. E a gente precisa pensar nisso. A gente está discutindo casos individuais. A gente precisa pensar no coletivo. O coletivo é racismo estrutural. Por que nós não avançamos? Nós não avançamos porque não tem pessoas negras nesses espaços de comando e de decisão. E aí faz parte de um outro debate que os clubes também vão ter que estar inseridos. E isso não é muito fácil, né, Marcelo? Porque pega mesmo clubes com origem popular como o Inter, como o Vasco da Gama, por exemplo, o próprio Corinthians. O Corinthians, depois do caso do Edirson. O Edirson até acho que ficou um pouco constrangido. O Edirson inclusive jogou no Corinthians antes de vir para o Inter. Mas ele parece que ficou um pouco constrangido, um pouco retraído, o Marcelo. Porque, enfim, imagina que a torcida do Corinthians é imensa, né? Imagina o que não caiu em cima dele nas redes sociais, né? E agora, terça-feira, o Corinthians vai à Bombonera e a gente viu o próprio Diário Olé publicou torcedores do Boca Juniors imitando o macaco em direção à torcida do Corinthians, né? o próprio corintiano que chamou o Edirson de mentiroso, constrangiu o Edirson em rede social por achar que ele não estava falando a verdade na denúncia que ele fez, daqui a pouco sofreu na pele isso, né, Marcelo? Então, vê como essa coisa acaba sendo um ciclo vicioso e que se não todo mundo tem que participar dessa luta porque senão vai afetar vai seguir afetando a todo mundo, né? E tratar racismo no futebol tem esse ponto que a gente precisa sempre pensar. Não é como um racismo no dia a dia porque o futebol tem a questão do clubismo, tem a questão da paixão cega. Então, assim, ah, não, o meu clube, não. O meu clube não cometeu esse ato racista. Eu vejo muita gente defendendo nas redes sociais do Observatório defendendo o atleta do Corinthians dizendo que não, ele não faria isso. O treinador do Corinthians disse, né? Ah, ele é uma boa pessoa. Gente, o racista é uma boa pessoa até ele cometeu um ato racista, né? É assim, é isso que a gente precisa entender. Poucas pessoas dizem ser racistas convictos. muita gente disfarça, muita gente é racista e esconde, mas em algum momento tu vai cometer um erro. E nesse momento de cometer um erro é conhecer o erro. Eu acho que essa é a lição que precisa ficar. Você não é um racista pra sempre, uma pessoa cruel que vai ter uma chibata na mão pra matar negros. Não. Você é uma pessoa que cometeu um erro. E aí eu acho que é a parte de assumir esse erro. Se a gente olhar por exemplo o que tu falou do Olé na Argentina, 2016, se eu não tô enganado, o Olé tem uma capa que fala dos macacos brasileiros. 2016, 2022, a gente tá aqui debatendo o racismo, esse debate chegou na Argentina. Ontem o Olé trouxe essa questão pra sua rede social. Ontem o Olé reconheceu que isso é um erro. Então assim, a gente vai evoluir a partir desse debate. Se a gente não debate, a gente vai achar que tudo faz parte. A partir do momento que a gente vai debater que a Comebol vai dar uma punição mais forte, o próprio Olé tá repensando as suas próprias atitudes. Então eu acho que é isso. O torcedor precisa entender. E aí por isso que eu digo que o futebol tem um agravante. É que em nome da vitória do meu time eu acho que eu posso qualquer coisa. Tem uma música que diz que se meu time marca um gol eu choro, mas me divirto com violência na TV. Então assim, essa paixão pelo clube nos transforma muitas vezes em monstros. Sabe aquela coisa de daqui a pouco se eu parar pensar esse comportamento que eu tô tendo? Poxa, calma. É só um jogo. Amanhã a vida vai continuar se meu time perder, se meu time ganhar. É isso que a gente precisa entender. Que em nome da paixão, da nossa paixão por cada clube, a gente não pode cometer crime. A gente não pode achar que tudo é permitido. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa discutir. O quanto a paixão cega as pessoas. E claro que quando nós estamos falando de racismo, muita gente ainda pensa que a pessoa negra que denuncia racismo, que fala de racismo, é uma pessoa que tá falando mimimi, que é vitimismo. Então a gente ainda também convive com essas pessoas que não sofrem na pele, não entendem o que é conviver com o racismo no dia a dia, porque o racismo não afetou o Edenilson só ontem. O racismo já vem afetando a vida do Edenilson, do Marcelo e de todos os negros. Tem um dia que ele vai ficar muito mais forte. É o impacto do ato racista. Esse ato nos tira muitas vezes do chão e faz isso que o Edenilson falou. Eu não sei como agir. E é isso que a gente precisa entender. A sociedade que não é, a parcela da sociedade que não é negra precisa ouvir. Precisa ouvir o que as pessoas negras falam. Precisa entender o tratador. Precisa entender que esse grito racista, xingando de macaco, animalizando uma pessoa negra, dizendo que ela tem todas as características de um criminoso, ela tem um reflexo. E o reflexo é o genocídio da população negra. Uma coisa tá ligada à outra. a gente precisa entender isso. Que todos os atos racistas estão interligados e provoca essa extrema desigualdade que a gente tem no Brasil, muito grande. A gente tem uma desigualdade gigantesca e a maioria das pessoas negras estão na base do âmbito. Aí a gente vai ver todo tipo de violência, todo tipo de doença que a gente tem na sociedade, de não entender, enfim, eu acho que a gente precisa conversar muito, muito, muito sobre o quanto o racismo afeta não só as pessoas negras, mas toda a sociedade. E o próprio Estado, de repente, em virtude disso também, os próprios servidores, polícia, daqui a pouco, é fato, Marcelo, mata muito mais pessoas negras do que pessoas brancas. O próprio Estado acaba sendo cúmplice disso. Porque é isso que eu disse, a partir do momento que as pessoas dizem que uma pessoa negra na rua correndo é suspeita, que uma pessoa na rua negra pode ser alvo de uma bala perdida, que nunca é perdida porque elas sempre acham um corpo e um corpo negro. As pessoas conseguirem entender que uma pessoa negra que morreu em determinada abordagem policial ou numa briga, ela foi assassinada. Ela não morreu porque ela estava num lugar errado, ela não morreu porque estava fazendo a coisa errada, ela foi assassinada. É isso que a gente precisa entender. O menino Miguel, quando a mãe sai para cuidar do cachorro da patroa e a patroa simplesmente ignora a responsabilidade que ela tem ali perante uma criança negra isso é um assassinato e a gente não pode mais normalizar isso. O Emicida falou uma vez e para mim é um resumo de tudo. A gente não vê quando morre uma pessoa negra a palavra assassinado nos jornais, no noticiário e aí a gente vai normalizando isso. A gente vai achando que isso é normal. A gente vai achar que isso é normal uma pessoa negra ser insultada num jogo de futebol. o torcedor se acha no direito de quando um jogador negro não corresponde ao que o torcedor espera rapidamente ele animaliza esse jogador chamando de macaco. Então é isso. A gente precisa entender que tudo está interligado. Tudo está interligado. Até mesmo o ato de pedir desculpa por tentar se defender também está interligado. O Edenilson acabou sofrendo uma segunda violência, né Marcelo? que é o fato de ele se sentir desacreditado, né? Ele mesmo disse na coletiva pós-inter e independente Medellín me chamaram de mentiroso, né? Enfim, então é uma segunda violência que ele sofre e eu acho que a questão que toca é importante a questão de tentar ser didático também com as pessoas, né? Tentar dar uma chance para as pessoas. Foi o que o Edenilson fez. O Edenilson vai ao vestiário do Corinthians, conversa com o Rafael Ramos e fica muito magoado e com razão quando o Rafael Ramos não admite ter dito o que o Edenilson viu, né? Eu acho que aí sim vem a questão de ele ter ficado mais decepcionado ainda e aí ele se obriga a fazer a denúncia e que ele fez o correto, né? Vamos combinar. É, mas é aquilo, né? Fazer o correto para uma sociedade doente não é o correto, né? Por exemplo, eu vi naquele caso do Felipe Bastos que foi no outro final de semana que ele denunciou o torcedor e eu vi um programa de rádio lá de Goiânia os caras dizendo que o Felipe Bastos estava usando daquilo para se promover que ele deveria muito mais jogar futebol do que estar preocupado com o grito da arquibancada o grito da arquibancada faz parte faz parte do futebol isso sempre existiu é isso, né? As pessoas de novo, assim o nome de uma paixão as pessoas querem que a bola siga de qualquer maneira e aí o histórico que tem e é o que eu digo assim, quando o Edenilson pede desculpa ele não está pedindo desculpa por ele só ele está pedindo desculpa porque ele sabe o histórico que existe em cima das pessoas negras que já denunciaram o racismo que já levantaram essa bandeira querendo ou não ele lembrou ali de Marcio Chagas ele lembrou do Aranha ele lembrou do Rafite ele lembrou do Michel Bastos ele lembrou de todos essas pessoas negras que ele já ouviu a história que um dia levantaram a voz para reclamar do racismo e rapidamente uma parcela da sociedade disse que eles deveriam se preocupar em jogar futebol que eles estavam usando desse espaço do futebol para autopromoção as pessoas não tem a menor ideia do quanto é difícil falar de racismo o quanto é difícil contar uma situação de racismo que você já passou as pessoas que dizem isso as pessoas negras usam dessa de uma denúncia para se promover elas não tem ideia do que é trazer para memória um ato racista que eu já vivi as pessoas não tem essa ideia não sabe o tamanho que é essa dor e aí é isso se tu não tem noção da dor e tu não tem nem simpatiza né nem empatia não tem nem empatia tu vai fazer vai cometer esse outro crime que é menosprezar o ato que é minimizar então é isso está faltando muita coisa para que a gente consiga de fato discutir e é o que eu disse para que a gente consiga sair desse lugar de discutir só o grito de macaco o gesto para que a gente entenda que se a gente tem 56% da população que é negra e nós não conseguimos atingir espaços de decisão alguma coisa tem nesse processo e é isso que a gente precisa discutir o que interrompe essa caminhada das pessoas negras na sociedade esse é o ponto que eu ia te perguntar eu já ia te fazer essa pergunta o país é um país o Brasil desculpa é um país mais negro do que branco a população mais negra do que branca como tu mesmo lembrou dos 56% o que que tu entende nesses teus anos todos de estudo de conhecimento de causa o que que falta ainda para que as coisas sejam mais igualitárias pelo menos no país eu acho que primeiro falta reconhecer todo o processo que teve no Brasil quando você você lembra de 13 de maio você precisa entender que 13 de maio existiu uma uma decisão que tornou todas as pessoas negras livres mas não tornou essas pessoas negras iguais deixou essas pessoas negras ao relento literalmente ao relento agora é vocês por vocês logo em seguida você tem toda uma uma iniciativa de trazer para o Brasil imigrantes alemães italianos portugueses para primeiro clarear a população brasileira que naquele momento era 80% negra você traz essas pessoas para o Brasil e dá a elas a oportunidade de terem terra você dá elas salário pelo trabalho que elas estão desempenhando você não deu isso para as pessoas negras então assim nós temos 152 anos pós-escravidão e qual é o momento que a gente pensou em dar mínimas condições para as pessoas negras qual é o momento que a gente parou de dizer que não todo mundo tem a mesma chance nós não temos a mesma chance é impossível eu pensar que eu tenho a mesma chance por esse lugar que eu vou sempre sair atrás segundo por esse racismo que está no olhar das pessoas e eu não digo olhar de menos preso eu digo olhar ali quando eu sento para fazer uma entrevista de trabalho a pessoa olha para mim com a pele negra retinta e olha para uma pessoa branca ela já tende a dar oportunidade para essa pessoa branca por todo esse mental que a gente vem trabalhando foi trabalhado na cabeça das pessoas que pessoas negras são malandras são vagabundos que gostam de beber que gostam de festa então tu sempre traz essa memória vai ser passada de pai para filho e aí naquele momento de decisão você vai pensar nisso por isso é tão importante quando a gente conversa sobre cotas por isso é tão importante quando foi lançado um movimento de orgulho negro que é para resgatar isso é para eu chegar nesse lugar e dizer não eu tenho condições me dá a oportunidade que eu vou eu tenho condições de desempenhar o mesmo papel porque é isso parece que o Brasil todo mundo chega no Brasil tendo as mesmas condições quando eu digo que quem veio para o Brasil teve incentivo para vir para ter terra para trabalhar e as pessoas negras não tiveram esse incentivo já estou falando de uma desigualdade gigantesca e essa desigualdade nunca foi corrigida o Brasil nunca teve leis segregacionistas mas nunca teve essas leis por medo de sofrer empresária do sistema mundial porque se a gente parava a pensar no Brasil a segregação sempre foi muito grande sempre teve espaço de pessoas negras de pessoas brancas elevador de serviço quarto de empregada a gente viveu com isso como se fosse algo normal e aí depois a gente diz pô mas por que vocês negros não estão nesse lugar vocês não querem o que é vocês não querem então é isso o serviço público por exemplo deu oportunidade para o meu pai que me proporcionou que eu estudasse me formasse numa faculdade e ali na faculdade quando eu vou conviver com poucas pessoas negras que lá estão a maioria delas também é filho de funcionário público então a gente viu ali naquele funcionário público no meu pai que era da CE ou os outros pais que eram da CRT que eram da brigada que eram do exército que eram do DAI esses pais conseguiram oportunizar para o filho uma faculdade e aí a gente vai fazendo essa roda girar vai fazendo essa roda crescer vai chegar num outro lugar mas se nós nunca pensarmos em dar oportunidade não ser igual e aí a maior falácia é dizer que nunca ninguém recebeu BNSS é assim quando a gente olha hoje para o sistema judiciário e lembra que a maioria das pessoas que estão lá são convidadas para trabalhar quem vai me convidar para trabalhar lá se eu não tenho nenhum familiar que vai estar lá então é isso o sistema brasileiro sempre deu algum tipo de regalia para as pessoas brancas é quase como se fosse uma cota sempre existiu mas quando a gente fala de cotas para as pessoas negras aí todo mundo lembra que isso não pode que isso vai provocar desigualdade mas isso sempre existiu tem toda razão e algo que algo que me incomoda muito sobre o futuro de Porto Alegre no Rio Grande do Sul é por exemplo a gente não ter transformado o dia da consciência negra em feriado aqui aqui já se tentou diversas vezes tornar o dia da consciência negra feriado e até hoje foi impedido mas eu queria te perguntar uma coisa se não me engano tu tem um menino da idade escolar oito, dez anos teu filhinho teu guri não, o meu o meu tem três tem três ah, menorzinho desculpa perdão achei que era um pouquinho mais mas não importa eu acho que muitas vezes a mudança vem a partir das novas gerações como é que tu sente como é que tu vê isso na gurizadinha tu vê daqui a pouco já algo ele se relacionando de forma mais igualitária ou ainda tu percebes essa questão de um racismo mesmo entre as crianças a gente está vendo um crescimento do discurso de ódio muito porque as pessoas negras estão quebrando o silenciamento e não aceitando mais certas violências como antes elas aconteciam então a gente vê por exemplo o narrador que se refere a uma pessoa negra como crioulo e aí tu questiona ele vai dizer mas eu sempre chamei de crioulo e nunca nunca deu nada e nunca ninguém reclamou na verdade nunca essa pessoa foi questionada se ela gostava ou se ela não gostava com as redes sociais a gente está tendo a oportunidade de espaço para falar para denunciar e aí a gente está mexendo na estrutura o que eu vejo desse aumento do discurso de ódio também está porque as pessoas brancas estão incomodadas com essa com essa autoestima elevada das pessoas negras dessa não submissão porque antigamente as pessoas eram submissas seja porque tinham medo seja porque não tinham voz seja porque não tinham condições financeiras hoje a gente vê as pessoas se impondo e esse se impor é uma coisa que eu vejo já das crianças negras desde pequeno a gente não conversa eu não converso com meu filho de 3 anos sobre isso eu acho que não é a idade ainda mas eu tenho um afilhado que tinha 9 anos eu nunca conversei com ele sobre isso e aí ele veio me colocar uma situação eu tenho um outro afilhado que estudava no Rosário o pai dele disse que chegou lá está ele no meio da roda contando a história dos negros para todos os alunos do Rosário que estavam ali na sala dele ele dizendo para as pessoas que os negros não vieram nem todos os negros vieram escravizados que nem todos os negros não sabiam ler ele puxou uma história da cabeça dele contando uma outra versão da chegada dos negros no Brasil eu lembro da história de uma assistente social de um clube aqui que ela disse que nunca tinha discutido racismo com ninguém ela branca e tal até que um dia ela foi com o filho de um jogador visitar as escolas em Porto Alegre para o filho do atleta escolher uma escola e aí entrou numa escola o atleta ficou no carro saiu ela e a criança olharam para a escola conheceram tudo voltaram para o carro e aí ela pergunta e aí fulano gostou da escola? e aí o pai dele e aí gostou? e aí ele disse assim gostei mas eu acho que eu não quero estudar aí aí o pai dele disse por que não? porque não tem pessoas negras e eu sei que eu vou sofrer racismo porque não tem pessoas negras e aí o pai dele e a assistente social ficaram se olhando e pensando da onde ele tirou isso é isso porque quando a gente fala de orgulho orgulho negro 100% negro é essa coisa né de eu me aceitar de eu não ter vergonha do meu cabelo do meu nariz da minha boca e a partir do momento que eu começo a expressar essa autoestima isso vai incomodar naquelas pessoas que sempre fizeram piada naquelas pessoas que sempre me diminuíram e aí vem contar uma piada a meu respeito eu vou dizer olha não entendi não gostei e aí essas pessoas se incomodam e aí a gente está vendo hoje essa tensão muito grande mas ela não é provocada por nós negros nós não queremos conquistar o mundo muita gente ah vocês são raivosos gente a gente não é raivoso 56% da população brasileira se fosse raivosa o Brasil estava em chamas a gente está discutindo e a gente está discutindo direitos a gente está discutindo oportunidades então é isso eu acho que essa tensão que existe hoje muito grande se dá porque as pessoas brancas que antes percebiam a condição de fugiu a palavra agora mas falando de oportunidade é fugiu a palavra mas enfim daqui a pouco eu lembro essa questão que elas tinham sempre superioridade elas hoje percebem que a disputa é maior e não basta ser branco e aí isso está trazendo essa tensão para a sociedade de modo geral só voltando ao nosso tema de racismo no futebol o que o gesto do Tyson ano passado no Maracanã aqueles 4x0 no Flamengo serrando o punho como um Pantera Negra representou para o movimento e para a luta representa muito porque um jogador de futebol no Brasil ele tem uma representatividade muito grande queira ele queira queira ele não queira ele não é simplesmente um jogador de futebol ele é uma pessoa que muita gente se espelha nele muita gente admira ele muita gente vai seguir os passos desse jogador e quando um jogador negro levanta o punho dizendo que tem orgulho da sua raça do seu cabelo ele está passando essa mensagem para todos os meninos meu filho os outros filhos de pessoas negras vão olhar para aquela cena e dizer poxa vida eu também tenho que ter orgulho do meu cabelo também tem que ter orgulho de representado né Marcelo isso então é isso quando o Tyson sabe faz aquele gesto quando o Reinaldo fez o gesto lá atrás é essa representatividade essa amostra de força que vai motivar outras tantas pessoas e aí existem outros tantos existem outras tantas pessoas negras lutando contra o racismo no Brasil e elas são desconhecidas mas elas fazem trabalhos maravilhosos e quando o Tyson levanta o punho ah mas o Tyson é simplesmente porque isso né o futebol no Brasil ele é ele consegue na TV aberta por exemplo a TV aberta tem um jornal que fala sobre política economia fala sobre tudo mas não fala sobre futebol futebol tem os seus 15 minutos os seus 20 minutos separados isso mostra a força do futebol então um jogador de futebol que usa esse espaço pra pra lutar contra o racismo ele tá levando junto com ele milhões de outras pessoas que não conseguem ter a sua voz escutada e o Tyson disse muito bem isso né o Tyson disse eu tô falando não só por mim eu tô falando por outros tantos que ninguém escuta a voz deles o Edenilson faz o primeiro gol dele contra o independente Medellín e também encerra o punho né e eu achei bonita a cena que é o Edenilson sem camisa né pele negra e ao lado dele o Maurício e o Bussos né um brasileiro e um argentino também os três de punho cerrado eu achei aquela cena tão forte Marcelo tão bonita que eu não sei pra que tu como cara que combate o racismo trata disso todo dia pensou naquela cena mas me pareceu tão bonito tão forte tão poderosa aquela cena dos três com o punho erguido o punho cerrado que realmente eu fiquei impressionado essa cena é a cena que a gente sempre repete que a gente gostaria que acontecesse que é após um ato de racismo todos os atletas abandonarem o campo de jogo e aí quando eu falo todos os atletas não é todos os atletas negros é todos os atletas porque eu fico pensando assim jogador de futebol passa mais tempo com um colega de clube do que com a família é muito mais tempo entre viagem hotel treino no jogo com esses com esses camaradas com esses amigos do que com a família como é que quando tem um ato de extrema dor esses jogadores não conseguem se mobilizar para para protestar junto então ali ontem quando os dois outros jogadores que não são negros se manifestam eles estão falando da dor que eles perceberam no Edenilson ao longo dos últimos dias porque o que o Edenilson falou no dia do jogo e o que o Edenilson sentiu do sábado até ontem reverberou em todos os atletas é impossível ter um atleta dentro do vestiário do Internacional que não soubesse do que estava acontecendo e eles viram em algum momento o Edenilson ou cabisbaixo ou mais reflexivo ou introspectivo em algum momento eles perceberam o Edenilson e ali ontem foi esse gesto de solidariedade foi esse gesto de mostrar que tu não está sozinho que é isso porque quando as pessoas dizem mas aconteceu um jogo por que esse jogador não saiu de campo gente por que ele tem que sair de campo por que os outros não precisam sair de campo junto porque tu imagina o Edenilson sai de campo o jogo continua o Edenilson perde o emprego e o jogo vai continuar então não é um jogador e um jogador negro ou jogadores negros que tem que sair de campo são todos os jogadores esse movimento tem que ser de todos é algo que a gente vê nos Estados Unidos quando tem uma marcha quando tinha lá a marcha do Martin Luther King as pessoas brancas estavam na frente na frente da marcha na primeira fila porque elas sabiam que a força policial a força para repreensão não ia bater nelas e elas protegiam as pessoas negras é isso que está faltando nesse momento era os jogadores brancos principalmente jogadores brancos não, não o Edenilson não vai falar quem vai falar sou eu e eu vou falar o que eu sinto muito forte sobre o caso do Edenilson para a gente encaminhar o encerramento Marcelo já te agradecendo a gentileza caso não está na condicional porque há dois inquéritos um civil e um esportivo agora caso haja a confirmação através da linguagem do gestual do Rafael Ramos cometendo injúria racial contra o Edenilson e caso haja punição sendo que ele é de um grande clube um clube muito importante um clube com uma força tremenda política também força política no futebol brasileiro tu acha que pode ser um momento emblemático até para a luta para esse combate diário ao racismo? vai depender da decisão porque por exemplo a FIFA está caminhando para um cenário de penalizar o atleta que cometeu o ato racista e não o clube então no caso do Rafael Ramos em comprovando leitura labial comprovando que ele cometeu o racismo é capaz da punição ser exclusivamente para ele não para o Corinthians e aí a sociedade vai daqui a pouco vai dizer poxa mas aí não teve punição não teve punição mas a punição no caso é individual porque não foi o clube que cometeu um ato racista foi o atleta e aí cabe ao clube rescindir o contrato dele e aí o Corinthians vai estar sinalizando o que já fez com o Danilo Avelar o Danilo Avelar o atleta do Corinthians numa rede social insulta uma pessoa que está jogando lá com ele alguém tira um print alguém leva para o Corinthians e o Corinthians suspende o Danilo Avelar comunica que ele vai ser demitido depois acaba que o processo não aconteceu bem esse mas ele não voltou a jogar pelo Corinthians então o Corinthians naquele momento foi firme foi forte na decisão o que a gente espera agora se comprovar a injúria racial é que o Corinthians faça a mesma coisa e aí ele vai estar sinalizando para todos jogadores torcedores que de fato ele não tolera racismo porque é isso porque na rede social a gente não tolera as violências a gente não tolera a homofobia mas no dia a dia passa o dia a dia não faz nada então é isso essa mão firme mostra o quanto o clube vai estar envolvido na luta e por causa do Rafael Ramos também a gente precisa entender que se não for comprovado na leitura labial todas as perícias não quer dizer que o Edenilson mentiu porque eu estou vendo nas redes sociais agora um movimento muito grande dizendo mas lá atrás o Gerson mentiu no Cádio Ramirez no jogo Flamengo e Bahia não não foi comprovado que o Índio Ramirez insultou o Gerson ponto jamais a justiça disse que o Gerson mentiu jamais o Gerson voltou atrás no que ele disse esse é um passo importante isso porque senão as pessoas não mas o fulano mentiu gente quando não é comprovado principalmente nesse ato de campo porque a câmera pega o Júlio não pega essa boca porque tem muita proteção hoje em dia não quer dito não quer dizer que quem denunciou mentiu esse é o ponto que a gente precisa entender essa reflexão que a gente precisa fazer porque senão a gente vai estar silenciando todo mundo porque daqui a pouco eu vou sofrer racismo eu vou pensar eu tenho que comprovar não então deixa pra lá é isso não quer dizer que ele mentiu quer dizer que não foi comprovado o que ele disse perfeito é bem lembrado isso mesmo por ti Marcelo Marcelo agradeço demais tua gentileza por estar aqui conosco parabéns pela tua luta que continue firme sempre e conta sempre com a gente tá meu amigo eu que agradeço agradeço o espaço eu costumo dizer que infelizmente estamos aqui falando de racismo mas felizmente estamos cada vez tendo mais espaço pra falar de racismo eu tenho 49 anos e eu me lembro muito bem a minha memória lembra muito bem de diversos programas esportivos onde as pessoas debochavam do racismo pessoas debochavam do termo macaco as pessoas riam quando alguém dizia olha eu fui insultado chamado de macaco as pessoas riam porque aquilo era normal porque aquilo era uma brincadeira aquilo era um folclore do Rio Grande do Sul e hoje a gente tá discutindo cada vez mais hoje a gente tá entendendo que isso é racismo e que a gente não pode tolerar então assim é por isso que eu digo importante demais esses espaços que a gente tá conseguindo levar esse debate então eu te agradeço e deixo aqui o convite sigam o observatório conheçam o site do observatório sigam o observatório nas redes sociais é muito bom por sinal e vistam vistam a camisa do observatório tá aqui atrás aqui atrás vistam pra nos ajudar a seguir esse projeto perfeito Marcelo obrigado pela gentileza e segue firme na luta um abraço muito obrigado obrigado tchau tchau